11h50, obrigado pela sua audiência, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com agora o programa da comunidade que também segue ao vivo para a Tefé, canal 28, Parintins, canal 22, você que nos acompanha aqui também pertinho da gente em Iranduba, no Careiro da Várzea, você que está aqui no distrito de Cacau-Pireira, é sempre bom contar com a sua participação e audiência. Coloca imagens na tela lá da zona norte da capital, diretor, vamos falar sobre esse assunto, há um assunto de extrema preocupação para a capital amazonense, as constantes quedas de energia e ontem os moradores ali da zona norte, no Monte das Oliveiras, revoltados, foram para as ruas, fizeram uma barricada, atearam fogo e protestaram contra as constantes quedas no fornecimento de energia elétrica, não bastante, nós recebemos aqui inúmeras ligações. Vou até lembrar você, recebemos ligações lá da cidade do leste, na zona leste da capital, na comunidade cidade do leste, recebemos ali da comunidade do livramento, aqui no Rio Negro, zona oeste da capital, ou seja, além de todas as outras ligações que a equipe do programa da comunidade atende, com reclamações sobre a falta de energia elétrica, ou pior, que a energia não, ninguém sabe se a energia vai ou se ela vem, aí queima os eletrodomésticos, causa um prejuízo enorme, e à noite, no verão, não tem condições de dormir sem energia elétrica, sem um ventilador e sem o ar-condicionado. Então essas famílias aqui, desesperadas, foram para as ruas, chamaram a atenção, como já fez, por exemplo, muita gente que mora no São José, e que fecharam, chegaram a fechar a Grande Circular, revoltados por conta da falta de energia elétrica. Com a falta de energia elétrica, vem uma série de outros problemas, porque se cai a energia elétrica, as bombas que fazem o bombeamento nas subestações de água também param. Faltar água é um problema generalizado que a Amazonas Energia não sabe se resolve. Aliás, segundo a assessoria da Amazonas Energia, é interessante a gente dizer, porque chegou aqui uma resposta. Eles explicam o seguinte, as constantes quedas, senhores, são decorrentes devido à sobrecarga, devido à sobrecarga na rede. Uma equipe foi encaminhada ao local para a realização dos devidos reparos. O problema é que os moradores do Monte das Oliveiras explicaram para a nossa equipe que já foram trocados cinco transformadores, e até agora não resolveu nada. Aí vamos fazer o reparo, daqui a pouco cai de novo a energia elétrica, por que não faz uma coisa bem feita? Isso chama-se respeito ao consumidor, respeito a quem paga suas contas e quer a prestação de um serviço. Se o serviço não é prestado, existe quebra de contrato. E aí entra o PROCON, entram os órgãos de defesa do consumidor. Entra a Comissão de Direitos do Consumidor, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, gente que gosta tanto de voto, mas que trabalhar para resolver esse problema que é bom, não trabalha. Porque se trabalhasse a gente não tinha esse tipo de problema aqui. Essa é que é a verdade, você do outro lado sabe muito bem do que eu estou falando. São 11 horas e 53 minutos, vamos mudar de assunto. Aliás, vamos falar de esporte, porque quando o assunto é esporte, principalmente futebol, nós sempre recebemos aqui algum tipo de autoridade, né? Quando não é o Eduardo Asfora que não sabe nem fazer embaixadinha, mas manja do assunto, a gente sempre recebe outros talentos, né? É o pessoal que manja mesmo. É o caso do Lima. Mostra o Lima aí para mim antes de eu chegar nele. Mostra antes de eu chegar, diretor. Isso! Tudo bem, Lima? Seja bem-vindo ao programa agora. É um prazer tê-lo conosco. Está tranquilo aí, está ligado. Tudo bem. Graças a Deus tudo tranquilo, tudo na paz, tranquilo. Vamos aí. Mais um evento maravilhoso que estamos abrindo agora, né? Copa Samel Interbairros. Esse é o nosso assunto de hoje. Bacana, hein? Ver um monte de bairro aí ligado com a gente, principalmente disputando muitas equipes. Isso é bom, que envolve a comunidade na prática esportiva e sabe que o esporte agrega, né? Com certeza. Eu acho que é importante porque o esporte comunitário, né? Ainda mais o campeonato que tem, que existe, o maior campeonato do mundo de peladas é em Manaus. Isso aí faz parte do nosso dia a dia. É importante para nós, sim. Lima, fala para mim uma coisa. Você é natural ali do Janauacá, né? Aliás, o pessoal do Janauacá está assistindo a gente nesse momento. Está assistindo, está assistindo. O pessoal lá não perde um programa da comunidade. Alô, Janauacá, aquele abraço especial, Lima. Começou lá, jogando mesmo na Várzea. Na Várzea. E aí foi parar na Europa, rapaz? Conta para mim essa história. Não, é. A gente jogou no Janauacá. Depois do Janauacá, a gente saiu para jogar aqui em Manaus, no São Raimundo. Depois Nacional, depois fui em Fortaleza. Depois fui para a Europa. Foi para São Paulo, em São Paulo. Depois fui para a Europa, né? Para a Turquia, da Turquia Suíça. E depois Itália, Estados Unidos, Dubai, Rússia. Enfim, a trajetória é muito bonita, muito maravilhosa. E depois dizem que o Amazonas não tem futebol, né? Não, tem, tem. Muitos talentos. Tem talentos demais. Falta incentivo. Eu acho que a palavra certa é essa, né? Com certeza. E hoje, o nosso incentivo maior é esse aí, né? Porque nós temos que ter um incentivo grande, né? Da parte do esporte. E a gente tem que reconhecer as pessoas quando nos incentiva, quando nos reconhece que nós da terra. Como foi um que grandemente nos reconheceu, que foi o Alfredo Nascimento, que da primeira vez que ele era prefeito de Manaus, ele me fez um reconhecimento muito maravilhoso. Uma homenagem muito bonita. E agora você está sendo homenageado novamente pela Copa Sambiel Interbairros, que traz para você. A taça é em homenagem ao Lima, é a Taça Lima, não é isso? Taça Lima, é isso. Bacana. Olha, para você que está em casa, entender, já são 400 equipes inscritas, 400 times inscritos de todos os bairros da capital. A maior parte está na Zona Leste de Manaus. Olha, o pessoal da Zona Leste participa em peso, meu amigo. A informação que eu tenho é que 138 equipes se inscreveram só na Zona Leste. O pessoal gosta de um pé-bol ali, né? Vamos falar, velho. Um abraço ao pessoal da Zona Leste aí, porque eu morei no São José, né? E ali tem jogador bom. E foi de lá que eu saí, do campo São José 2, do tempo do Águia Negra. E a gente, eu fico muito feliz hoje pelo pessoal estar dando esse apoio muito grande para a Copa Lima. E eu espero que nós estamos fazendo de tudo para que eles não venham perder essa oportunidade boa. Muito bem. Começa sábado agora, lá no Carlos Amite, estádio que a Zona Leste foi presenteada, que é a abertura dessa Copa Interbairros, Copa Sanel Interbairros. Tem total apoio do Grupo Ramaneves de Comunicação, da TV e do Jornal em Tempo. E que, olha, eu acho que a grande estrela da TV em Tempo do futebol deve participar. Mostra para mim o Franklin ali. Mostra o Franklin ali, Daniel. Rápido, rápido, que ele está se ajeitando ali. Levanta aí, Franklin, levanta aí. Aí joga a bola, viu, diretor? Aí joga a bola. Começando de manhã, terminando de tarde, Lima. Rapaz, o caboclo joga. Vou convidar ele para jogar no nosso time, então. Vou jogar ele para jogar no Obdência, Copa Lima no Obdência. Olha aí, rapaz. O Obdência é da colônia paraense mesmo? É. Olha, o pessoal joga, joga a bola. O pessoal de óbitos ali no brinde de serviço, não. Bom, diretor, que horas vai começar lá a Copa Samel Interbairros? Cinco da tarde a concentração e a partir das dezoito a abertura com a presença do Lima, que é homenageado com a Taça Lima de futebol nessa primeira edição da Copa Samel Interbairros. E vou jogar pelo Obdência, né? Vai jogar pelo Obdência. Vai jogar pelo Obdência. Dá para mais um e força e tanto. Não dá para jogar aqui pelo time São Raimundo aqui, não? Não, eu já parei com 43 anos, já não dá mais para jogar profissional. Mas quando, rapaz? Porque tem o pessoal dos 40 para cima que joga bem para caramba. Meu amigo Gato Júnior, que eu diga, olha, é zagueirão. Mas o risco do pescoço para baixo tudo é canela. Então a gente não está jogando, a gente já está brigando. É melhor o MMA para ele. MMA, com certeza. Lima, prazer te receber aqui no programa agora. Obrigado, querido, prazer é meu. Sucesso neste evento, viu? A gente deseja muito sucesso mesmo. Obrigado por agradecer a oportunidade. Agradecer claramente a Deus, esse Deus maravilhoso que a cada dia nos fortalece, nos ensina a sabedoria para que nós podamos viver nesse mundo e confiar nesse Deus tão poderoso. Amém? Bacana, muito bom. Parabéns pelo trabalho, o sucesso lá no evento. Faça uns golzinhos lá, como faz o meu amigo Flan. De vez em quando. Vou dar uma novidência. Ele só é bom jogando com a gente, porque a gente não joga nada, ele se aproveita. Um dia estou apresentando para vocês, eu quero ver se ele joga mesmo. Muito bem. Olha, sábado, a partir das 5 da tarde, lá no Carlos Amite, o belíssimo estádio que ganhou a Zona Leste da capital ali no Coroado. Você é nosso convidado e ao longo de toda essa semana a TV em Tempo vai fazer chamadas aqui e mostrar todos os detalhes desse grande evento. Olha, 400 equipes, é muita gente para participar. É muito. Bem disputado, né? É muito, é muito. Vai ser bem disputado, vai ser uma Copa bem feita, uma Copa bem organizada para que nós possamos conseguir levar muitas coisas, né? O torneio de início é sábado, agora, sábado, às 7h17. Vai ser um torneio muito maravilhoso, vai ser uma festa muito bonita. Eu tenho certeza que os clubes que participaram vão gostar desse evento, porque vai ser um evento muito bem feito, foi bem projetado. E a gente está junto lá para dar início nesse sábado. Estou vendo a hora para a gente começar. Bacana, Lima. Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado, querido. Um abraço. Parabéns pela homenagem. Você de casa, muito obrigado pela audiência. O programa agora faz uma pausa rápida de 50 minutinhos para a propaganda eleitoral. Daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo, com muito mais informações do seu bairro e do seu município. Até já!